Olha o novo sistema, o sujeito é chão Caralho, policia atrás de mim Cortei em cima, iiii Chetamiu ali Caralho, tá até demorando pra carregar o jogo Acho que perderam, acho que perderam Ih, rapaz, olha ainda Olha pra eles esse aqui, que eu posso cortar Eu posso ir onde eu quiser Eles não Já era, fi GG, malandro O policial já deu GG, já Cara, tô dando nem pro gaço Vou voltar lá pra ver como é que tá o carro Ah, caralho Isso nem se tá gravando minha voz Olha o que aconteceu O carro dele, velho Rapaz, cadê a frente do carro? Caralho Batou de frente com esse Porsche aqui? Nem, mano, a viatura tombou, velho Aí ela entrou dentro do chão e regaçou a gente Caralho Ela matou o teto, matou tudo, mano Pô, essa motinha aqui é muito roubada, cara Tipo, você pode passar por cima das paradas aí, né, fugindo E a polícia não consegue Só se tiver de moto também, né Sim, rápido demais Valeu, cara Mas valeu, valeu, hein Cara, você nem se tá gravando minha voz, velho Eu tinha entrado no jogo Tipo, já peguei a minha moto lá e fui correr já Só que esse policial tava ali no cruzamento, cara Eu peguei e passei a mil nele O jogo fechou Aí eu falei pra ele esperar Aí a gente continuou de onde a gente tava parado A gente tinha começado ali, né Ele vinha me perseguir Aí vocês viram aí o que aconteceu Ah, caralho